Eu sinto-me tão pronta neste momento. Oh, eu estou completamente on para entregar a máquina da boa ao vencedor do passatempo. E eu disse, eu disse que não era só... Ele não ia receber só uma máquina. Ele ia receber a minha companhia. Vou ser eu que vou chegar a casa dele. Ele vai... Eu vou tocar a campainha. Ele vai abrir a porta e de repente eu vou dizer... Tcharam! Está aqui o teu presente. Mas é só a máquina. Ou não, porque eu ouvi dizer que ele era jeitoso, não era? É, não é? Ah, não, que se sabe o que é que pode acontecer. Há uma coisa que eu sei. É agora que eu vou, já tenho tudo pronto. Não sei, estou um bocado nervosa, não sei o que. Ó, vamos embora. Vamos lá, vamos lá. Dá para ir a pé? É aqui, Jorge. Oh, malta, saiu-me na rifa um rapaz chamado João. Entretanto, amareadíssimo. Olha, ele mora ao pé de tua casa. Mas quando ao pé, eu pensei, vamos pegar no carro, vamos ter com o moço. Ele mora... Onde é que é? É aqui à esquerda, Jorge. Mete a música da Missão Impossível. Estou a brincar. É Natal. Eu digo que é Natalíssimo. Mas quando eu chegar à beira dele, acaba a música Natalíssimo, ok? Que é para apanharmos a reação do João. Bora. Olha o Emanuel. Olha, eu quis assistir este momento. Será que ele já chegou? Eu te gosto de conversar agora ali. Carreguei-se. Desculpem, porque isto não é uma grande angular, mas eu não quero parar de gravar, porque eu quero que vocês vejam tudo. Olha, fui eu. Vamos esperar em todos. Maria, tu carregaste em todos. Sim. É-se o João? Sou. Oh, João, já estávamos à minha espera, não já? Olha, com licença, home sweet home. Quem é? É bem-numbrado. Felipa, tu também sabias que eu vinha? Sabia. Onde é que vai ficar esta máquina, espetacular? A cozinha. A cozinha. Quem é que foi a ideia de participar num passatempo? Totalmente o João. Vamos lá. Obrigado. A ser presente. Espetacular. Olha, agora é assim. Eu não sei o que é que tu bebias cá em casa. Bebias a água da garrafa. A água filtro. Mas eu quero desfiltrar, agora tivemos um super cobreiro. Claro, é que esta aqui é filtrada, mineralizada. Isto é água perfeita. Se calhar vamos voltar à tua máquina. O que achas? Vamos lá. Já está. João, é agora o momento. Posso comer contigo? Com força. Estás feliz? Estou muito feliz. Isto é o melhor presente de Natal. Aí, já vem. Então, olha. Ah, olha. Olhem só este sorriso lindo. É verdade. Com todo o respeito, onde é que está a namorada? Vamos a roubar. Vamos a roubar. É ótimo. Queres a roubar? E fazemos um chin-chin e vamos embora todos felizes e contentes. Sabes que eu inicialmente pensei, será que encontrei o homem da minha vida? Não, eu não encontrei. Já é comprometido e muito bem orientado. Está tudo certo. Nossa, feliz Natal. E sabem o que é que eu desejo para este Natal? Muitas prendas no sapatinho. É saúde. Se a gente tiver saúde, a gente tem força para fazer tudo. Está ótimo? Está ótimo, não está? Olha, malta. Merry Christmas. E aí Sign your ex on the line